Em Governador Valadares foi realizada uma reunião entre analistas ambientais, empresários e a Polícia Militar Ambiental. O tema, as dicas de prevenção e monitoramento aos incêndios e instruir os estabelecimentos às alternativas sustentáveis. Com o objetivo de instruir empresários sobre a importância das boas práticas ambientais, é realizada a sexta edição do FAP, Fiscalização Ambiental Preventiva na Indústria. Participam do evento empresas de vários setores, entre elas, laticínio, perfumaria e produção de couro. Fabiola Machado é técnica em laticínio. Ela destaca que o seminário agrega conhecimento e que, desta maneira, consegue colocar em prática o que aprende. Logo, colabora também com o meio ambiente. É importante para a gente estar obtendo informações e conhecimento na parte da gestão ambiental, junto com os órgãos fiscalizadores, evitando infrações em uma possível auditoria. E o mais importante, tendo conhecimento das formas de estar fazendo o descarte dos resíduos gerados na indústria, contribuindo da melhor forma para o meio ambiente. Aqui, as empresas são instruídas a cumprirem as normas ambientais determinadas pela legislação. Hoje tem a legislação ambiental. A legislação ambiental, ela, dependendo da sua atividade, você tem que seguir. Então, são as obrigações legais ambientais daquele ano que você tem que conduzir. Então, tem toda uma agenda. Por exemplo, se eu sou uma empresa que gera o efluente industrial, eu tenho que tratar o meu efluente industrial e eu tenho que ter uma estação de tratamento, por exemplo. Se eu sou uma empresa e estou gerando resíduo, eu tenho que destinar adequadamente o meu resíduo. Então, tem obrigações que são amplas para todas, qualquer tipo de atividade, e tem aquelas obrigações que são específicas da atividade também. Segundo Marcos Lopes, presidente da FIENG, O FAP é uma maneira de preparar os empresários para receberem as fiscalizações. E o foco principal é resolver os problemas ambientais dentro das empresas. Eles vão chegar na empresa e vão resolver e vão ter mais tranquilidade e receber a fiscalização, né? Mais tranquilo, sabendo que as coisas foram feitas. E também para a fiscalização, para o órgão ambiental, isso é importante, que o objetivo não é multar, o objetivo realmente é de resolver os problemas, né? Nós queremos que o meio ambiente, que as empresas cresçam, produzam, mas com segurança na parte ambiental. A Polícia Militar do Meio Ambiente é quem realiza as fiscalizações. O capitão Matheus Lopes enfatiza que as empresas que participam do programa geralmente apresentam boas práticas ambientais. Temos visto que os empreendimentos que fazem essa capacitação, que participam dessa instrução preventiva anterior à fiscalização, pouco tem que se falar em questão de autuação desses empreendedores, empreendimentos, né? Então, aqueles que deixam de participar, deixam de ter o conhecimento, deixam de estar aqui sendo instruído, a fiscalização acaba tomando um rumo mais reativo, né? De autuação desses locais. Tchau. Tchau.